E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos falar a respeito do mistério do Mount Shillard que muitos desde o seu lançamento vem tentando desvendar e eu acho que até hoje a galera não chegou a conclusão do que isso aqui significa, bom recentemente houve um encontro dos atores né que deram a voz e a aparência para os protagonistas do GTA V, um é bem famoso que é o Steve Ork ou Ork sei lá, é isso aí, Steve Ork uma coisa assim e o Ned Luke e o nome que fez o Franklin, desculpa mas eu esqueci, mas eles se reuniram num evento em Londres, certo, tem no YouTube, eu vou usar um pedacinho para a gente chegar à conclusão do vídeo, mas eles falaram sobre muita coisa, falaram que a Rockstar pagou mal, porque a Rockstar faturou muito, pagou mal eles, eles falaram de muita coisa a respeito do jogo, é bem legal essa conferência aí, para quem é fã da franquia e para quem é fã do GTA V e nesse evento galera, um fã perguntou para os atores a respeito do mistério do Mount Shillard, se eles poderiam dar alguma pista, eles poderiam falar alguma coisa a respeito disso e o Ned Luke que fez a voz aí do Michael, não deixou passar essa e ele nessa conferência revelou o mistério do Mount Shillard para quem quisesse descobrir, ele deu algumas coordenadas aqui no mapa para a galera sim, é, descobrir aí o mistério do Mount Shillard, mas pode ser uma trollagem e não pode ser, nós vamos conferir, tá, eu vou mostrar para vocês o pedacinho dessa entrevista aonde ele fala a respeito disso, eu vou usar o tradutor do YouTube que não é lá grandes coisas mas eu vou tentar pegar ali mais ou menos o que eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado mas eu acho que eu entendi certo o que ele quis dizer, se você manja em inglês e tal você pode ir nos comentários ou lá no Twitter falar de nada, não é bem assim, ele falou isso, isso e isso a gente faz outro vídeo, certo, como eu disse, sou bem leigo aí no inglês e eu vou ser auxiliado aqui pelo Google, pelo tradutor do YouTube, é o Google tradutor que é bem ruim certo, então a gente vai ver o pedacinho aqui quando o cara faz a pergunta e quando o Ned Luke responde para ele a gente está aqui ó, no Mount Shillard, que é uma parada que sinceramente é bem difícil, acho que só a Rockstar mesmo para chegar e revelar se realmente tem o mistério ou se realmente não tem enfim galera, vamos ver a parte aí da entrevista ó, seguinte, eu vou deixar o vídeo original na descrição, tá, do canal que gravou esse vídeo tem quase uma hora, tá, eu não vou ver uma hora só ver a parte que ele fala aí do mistério que foi perguntado se você quiser ver o vídeo, é bem legal essa entrevista, é bem legal mesmo galera então bora lá, ó, seguinte, vou dar o play aqui ó, o cara vai fazer a pergunta para ele, ó não tá traduzida a pergunta, mas ele fala, ele pergunta a respeito do mistério ó, o cara tá fazendo a pergunta ó, mistério tudo bem ó, vamos resolver isso, tudo bem ó ó veja só galera, pelo que eu entendi aqui, ele fala para você ir lá no pier, certo? lá no pier, que tem lá a montanha russa, é o que a gente vai fazer pelo que eu entendi, aqui na tradução, tá meio zoado, mas dá mais ou menos para você entender então ele fala para você ir lá para o pier, nadar 70 milhas 70 milhas e depois, é... 70 milhas e agora 35 milhas você mergulha ou seja, pelo que eu entendi, ele fala para você mergulhar é... 35 milhas aí mais para frente ó, você mergulha para baixo, 38 pés 77 e você encontrar a resposta certo? então, pelo que eu entendi aqui é... o que o ator disse, ele fala, né vou recapitular aqui, fala para você ir para o pier nadar 70 milhas 35 você mergulhar aí depois ele fala de 70, 76 é... aí essa parte eu me confundi um pouquinho, né por conta do inglês e da tradução eu não sei se ele falava para você 70, entre 76 e 77 ou se a profundidade então aí eu sinceramente eu vou me perder um pouquinho mas como eu disse tem uns prós aí do inglês se quiser me ajudar é... você pode certo? ir lá no Twitter e explicar direitinho para mim aí eu faço outro vídeo então, seguinte é... 70 milhas eu estava calculando é mais ou menos uns... 102 quilômetros 102 quilômetros ou 102 metros ó, olhando aqui, galera 70 milhas em metros dá... é... essa quantia aqui é bem alta, né mano em quilômetros dá uns 100 quilômetros mais ou menos é... mas como no GTA eu vou olhar aqui para... ó vou abrir aqui o GTA você observa que tem essa paradinha aqui e ele te dá o digitino em metros, né então eu vou ter que usar mais ou menos isso aqui então a gente vai vir aqui no... é... aqui no... no pier, certo? deixa eu dar um TP para lá certo? a gente está aqui no pier e eu vou tentar... eita... ai... doeu, hein caraca, olha o barcão lá na frente eu instalei o mod eu instalei o mod do barco aqui o barco pirata eu ia fazer um vídeo de pirata exclui ele aqui, ó é holandês voador ainda, mano para vocês terem noção holandês voador deixa eu deletar ele aqui é o vídeo que eu estou... estou fazendo aí bom, estamos aqui no pier, certo? e ele falou para a gente ir 70 milhas então, em metros vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó é... peraí a gente vai ter que... deixa eu olhar direitinho lá muito bem, ó é... quantos metros vão dar? deixa eu ver aqui galera, é mais ou menos aqui, ó mais ou menos aqui mais ou menos, certo? então, seguinte marcamos aí e depois vamos mergulhar, velho está aqui o nosso barquítio aqui já eu não... sinceramente eu não sei se eu marquei certo, tá? sinceramente eu não sei se eu marquei certo mas pelo que eu entendi é isso então, bora lá seria esse mais ou menos essa distância agora descendo a gente vai descendo no arxômetro descendo vai ser no arxômetro mas parece ser bem profundo, né? tem que ir... ó, tem que ir para cacete, maluco parece que não mas tem, ó se eu fosse nadando mesmo ia demorar pra cacete deixa eu ver aqui para não sair tanto é, eu acho que eu estou mais ou menos na direção certa vamos lá, hein? bom, isso não é a primeira vez que ele dá essas pistas é o segundo vídeo que eu faço ele no Twitter o cara perguntou a respeito de algum easter egg ele falou que tinha um easter egg na geladeira dele isso é verídico está no Twitter dele lá oficial ó, aqui, ó é mais ou menos aqui mais ou menos aqui aqui aí mais ou menos aqui certo? exatamente aqui, ó deixa eu ver se está no ponto certo é... agora vai ser meio complicado marcar aqui porque eu estou praticamente em cima é, mas é mais ou menos isso daí, ó não, mas aqui é da onde eu estou da localização que eu estou aqui com toda é, mais ou menos aqui, galera vai ser meio difícil chegar realmente a uma conclusão não vai aqui ele falou pra mergulhar é... 35 pés 35 milhas 35 milhas dá quantos quilômetros? quantos metros? não sei eu vou descer aqui, velho vamos ver o que vai dar deixa eu ver se eu estou no ponto certo não vou tentar sair muito tá beleza vamos descer vamos descer mano, vamos descer até se encontrar alguma coisa, velho vamos lá encontrar, encontrou deixa eu botar em primeira pessoa aí um tubarão ele vai me comer aqui ó, onde está o barco a gente pode ter a noção, né também, né ó, onde está o barco ali é onde está o ponto tá vendo lá, ó vai ter um anaconda aqui, velho anaconda não dá em em água salgada dá? água doce, né que é a jiboia a jiboia não é sei lá, esqueci o curi sei lá o nome do bicho vai ter um monstro marinho aqui estou descendo, mano estou descendo aí vou ver para onde a gente vai aqui eu te falei é aquilo eu não consigo calcular 35 milhas aqui, não mas eu estou no ponto lá onde eu cheguei está ficando escuro, hein eita morrendo morreu sobe caraca o bagulho de ar não segurou seguinte vamos voltar lá eu vou pegar um submarino galera vou pegar um submarino certo vamos dar o TP para lá e aqui a gente pega um submarino galera vamos pegar um submarino para ver se ele pode pegar aquele carro que é um submarino também, né mas beleza vamos pegar um submarino aqui é veículos o Kraken, né o nome daquela parada se eu não me engano aqui dura mexer isso aqui com atenção nossa caraca eu estou com vida infinita o submarino foi para o pau mano estou mais ou menos no ponto estou mais ou menos no ponto eita e jogou para o Pio velho mano ou eu fiz errado ou eu fiz errado ou foi uma trollagem dele o que vocês acham quem puder me auxiliar vai lá no Twitter e fala assim Dinata você fez errado Dinata você fez mais ou menos Dinata você fez certo e você foi trollado bom a gente tentou seguir o que ele falou na entrevista como pode ser uma trollagem pode ser uma verdade mas sinceramente eu não encontrei nada eu morri da primeira vez e a segunda o submarino alcançou uma profundidade que esmaga que acaba explodindo e eu fui transferido aqui pro Peer de novo mano o que vocês acham galera você acha que foi uma trollagem você acha que ele é tanto louco tanto maluco focado nisso daí que as vezes ele pode ter trollado nessa entrevista mas tá aí mostrei o vídeo não foi uma coisa invenção da minha cabeça foi algo realmente falado pelo ator aí que cedeu a sua voz para o Michael inclusive a gente tá até com ele aqui mas é isso aí galera eu posso fazer um novo vídeo se as coordenadas que eu cheguei aí tá errada vocês podem me ajudar mas é isso aí se gostaram clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado pela moral pra assistir até uma próxima fui